Estamos aqui na Academia Corpus, centro da cidade da Rua Ijuí, e hoje o atleta Márcio Alves, campeão brasileiro, estará participando do exame de faixa preta Academia Corpus. E um detalhe interessante para a história do município de Canarana, a primeira vez um para-atleta faixa preta registrando então esse momento aqui na Academia Corpus em Canarana. Mestre Waldson, momento de satisfação hoje aqui no município de Canarana e na Academia Corpus, essa faixa então aí que o para-atleta Márcio Alves está recebendo. Isso, então hoje é o exame de faixa dele, onde ele deverá mostrar algumas técnicas de mão, algumas técnicas de pé, os ponce, que são as formas, são os movimentos de luta imaginário, e depois ele vai fazer algumas demonstrações de chutes, do boneco de pancada, onde será enviado o vídeo e um relatório para a banca examinadora. E lembrando também aí que o Márcio e também outros atletas estiveram em São Paulo e conquistaram títulos brasileiros. Isso, dia 21 a 22 de agosto nós participamos do campeonato brasileiro de para-taekwondo, onde obtivemos dois atletas com êxito de 100% de aproveitamento, foram campeões brasileiros, trazendo um título muito importante para Canarana, muito importante para o nosso estádio de Mato Grosso. E agora com a realização desse exame de faixa preta, o Márcio ele torna-se o primeiro para-atleta faixa preta de taekwondo, do município de Canarana e do estado de Mato Grosso. E o que representa para você então essa honraria canarana recebendo esse primeiro título de um atleta para-olímpico? Olha, para mim é uma honra muito grande, devido ao grande trabalho que eu venho fazendo ao longo dos anos. Então são várias pesquisas, são vários tipos de trabalhos diferenciados. Primeiro a gente tem que conhecer até onde vai o alcance do para-atleta, que eles têm as dificuldades deles, então cada um tem a sua linha de dificuldade. E nós temos que entender e compreender e trabalhar de acordo com o conhecimento, com o que eles vão conseguir captar para eles e fornecer um resultado satisfatório, e o resultado positivo que nós sempre buscamos. Márcio Alves, hoje então aí a troca de faixa, categoria faixa preta e para você é uma grande honraria também. É uma grande honraria, que assim, eu vou pegar a faixa preta, mas a faixa preta vem com as dificuldades, que é responsabilidade, né? Eu sou o primeiro atleta para o Paralímpico a pegar a faixa preta, para representar a Canarana aqui, no nosso estado de Mato Grosso. Convido todos os jovens a virem treinar o tracondor para poder ir para as Olimpíadas para ganhar a medalha para trazer para a Canarana. E, José, eu quero aproveitar nesse momento aqui, nós temos aqui um certificado da Academia Corpus, de honra ao mérito. A Academia Corpus de Canarana, Mato Grosso, confere à rádio Vida Nova FM o reconhecimento por sua valiosa contribuição e apoio aos atletas do Parataekwondo e Taekwondo, ficando os principais destaques do ano de 2022, Canarana, Mato Grosso, 3 de dezembro de 2022. E aproveitando também, a Academia Corpus, né? Confere ao jornalista Josué Leite Martins o reconhecimento por sua valiosa contribuição e apoio aos atletas do Parataekwondo e Taekwondo, ficando entre os principais destaques do ano de 2022, Canarana, Mato Grosso, 3 de dezembro de 2022.